Como vocês sabem, saiu a nova classe Bombardeira de Fumaça, rapaziada. A gente vai dar uma analisada nela e a gente vai falar sobre os segredos pra jogar bem com ela. E tem convidado especial. Vamos lá isso! Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Highlander e a gente vai pra mais um vídeo de Call of Duty Mobile. Hoje a gente vai falar sobre a nova classe Bombardeira de Fumaça, que chegou no modo Battle Royale, tá? A gente vai dar uma analisada nela, no que consiste essa classe. Mas a gente vai falar também sobre os segredos pra jogar bem com ela. E eu trouxe um convidado especial pra me ajudar nessa análise que você vai ver daqui a pouquinho. Vamos trocar de tela. Rapaziada, antes da gente partir pra análise da gameplay que a gente vai fazer com esse convidado especial, eu quero mostrar pra vocês aqui o que é a classe, tá? O que ela faz, tá, rapaziada? Então vamos lá, ó. Bombardeira de Fumaça. A ativa dela, rapaziada, aquela habilidade que você aperta o botão, é o seguinte. Ele joga uma granada de fumaça que explode em outras, tá? E aí, ó. Granada de fumaça gera fumaça na área designada desacelerando os inimigos. Ou seja, você taca a fumaça, caem outras granadas de fumaça, fica uma área gigante de fumaça, todo mundo fica com um pouquinho de lentidão. Mas é bem pouco mesmo, tá, rapaziada? E a passiva dela é Perspectiva da Fumaça. Você consegue ver a silhueta do cara, do seu inimigo e dos seus companheiros de equipe, através da fumaça, tá, rapaziada? Isso funciona também com a granada de fumaça normal. Você já deve ter visto outros vídeos aí. Então, eu não vou passar o vídeo mostrando a classe por um todo, tá? Mas é bom falar aqui que quando você melhora essa classe aqui no chip de melhoria, você ganha uma outra passiva, que é quando você toma tiro do seu inimigo, você ganha uma velocidade de movimento, tá, rapaziada? E aumenta um pouco a lentidão que você dá nos seus inimigos. Então, o passe à classe é muito importante, principalmente pra quem joga solo contra squad. E vamos agora pra análise da gameplay com o convidado especial que vocês vão curtir. Vamos nós. Bom, rapaziada, vamos pra análise aqui de gameplays? E quem tá comigo aí, o convidado especial, é o Evandrão, rapaziada. Já é muito conhecido de vocês. Fala aí, Evandrão, beleza, cara? Oi, rapaziada. Cló, a ideia é a seguinte. A gente vai analisar o vídeo do Evandrão aqui, porque ele jogou já com essa classe. Fez uma gameplay lá no canal dele, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? E pegou, sei lá, deu 28 kills, não foi isso? Foram 27 kills. 27 kills. Então, 27 kills jogando com a classe do Bombardeiro de Fumaça. O Evandrão não jogou muitas partidas com ela, né, cara? Mas já deu pra pegar uns macetes aí, não foi? Eu joguei algumas vezes, algumas poucas vezes, mas eu vou pegar um pouquinho a manha dela. Então, e aí a gente vai falar aqui, e aí o cara vai passar o que ele tava pensando quando ele fez as jogadas com a classe aqui do Bombardeiro de Fumaça, rapaziada. Porque eu penso uma coisa, a gente tava conversando antes, eu penso uma coisa, eu falei uma coisa, o cara já tava pensando lá na frente, entendeu? Então eu vou dar o play aqui, e a gente dá o play junto, Evandrão, pra gente tentar coordenar isso aqui, beleza? Se eu contar até três, a gente dá o play, beleza? Fechado. Beleza, então, um, dois, três, play. Bom, rapaziada, aí, ó, entrou na casinha. As fumaças falarão por mim. As fumaças falarão por mim, ó. Ele jogou, viu que ele pegou a visão ali, né? Aí, o que você tá fazendo aqui agora? É, ela ia jogar uma granada lá dentro, né, cara? Eu vou dar uma pausa aqui agora, porque eu sei que vem outro cara aqui, e você mata o cara. Mas aí, a ideia... Rapaziada, vocês estão vendo isso aqui agora? Qual era a ideia aqui? Eu achei que ele tinha jogado essa classe de fumaça só pra pegar a visão, né? E aí, eu vi que ele foi e deu a volta. Mas não é só isso, né, cara? Porque você tava me falando do cover, como é que foi? É também pra pegar a visão, né? Tipo, além de pegar a visão, a minha ideia foi... Tipo, jogar a smoke, a classe... Usar a habilidade ali pra o inimigo pensar que eu iria ruxar por ali mesmo, reto, tá ligado? Por conta da fumaça que você está me protegendo e tal, né? E me dá vantagem, inclusive, meio que como uma distração. E deu certo, eu dei a volta e ela tava olhando pra fumaça ainda com uma bomba puxada, né? Pra tentar jogar no meio da fumaça. É, então, aí vocês estão vendo. Miserável é um gênio! Maluca! Aí, rapaziada, nessa jogada aqui, o Evandrão tá vindo aqui pra restaurante e ele bate de frente com o squad, olha só. Ué, rapaziada! Olha lá, rapaziada. Um squad inteiro. Aí tomou um dano aqui e correu pra se esconder. Tá bravinho! Aí a primeira coisa aqui é se curar. Beleza, tá se curando. E aí, aí, onde que entra a classe aqui, Evandrão? O que que você pensou? Porque você pulou por cima do muro aqui e aí só depois usou a classe. Por quê, cara? Assim, você podia ter usado antes ali pra pegar um cover e se curar, né? Mas, na verdade, você usou o contrário. Você se colocou na visão dos caras e aí sim você usou. Então, mano, na real, eu acho que se eu tivesse segurado, se eu tivesse jogado a classe, talvez os caras não viriam tão ruchado como eles viriam ou eles iriam ruchar com certeza. Então, eu decidi puxar a adrenalina porque eu não vou embora pra se cortar sete segundos e tentei dar uma mensa boada ali, tentava os movimentos e, tipo, deu pra perceber que um dos caras já tava dando a volta, tá ligado? Ele voltou depois, aquele brilho que eu voltei. Aí você viu isso no minimapa, na real, né? Porque eu não tinha visão dele antes. Isso, eu fiz esse bait de, tipo, correr do lado da casa lá por trás e passar um pouco até a metade e voltar. Essa foi a ideia pra os caras acharem que eu tava dando a volta e correndo. Aí um deles tava ruchando já pelo outro lado, pelo lado que eu tava voltando, e o outro demorou um pouco, mas voltou, né? E o outro lá tava mais longe ainda, né? Deixa eu voltar essa jogada aqui, porque foi aqui no... Vou botar aqui no momento que você joga a granada, é 2,20 mais ou menos. Eu vou voltar aqui um pouquinho pra galera ver aqui, rapaziada. O meu play aqui tá em 2,19 agora aqui. Ó, rapaziada, ele joga a granada, ó, e pela granada, a granada mostra atrás das pedras do relevo, né, cara? Aí foi o momento de eu realmente usar a granada, que eu falei, pô, os caras agora eles vão ruchar, porque eu tomei dano, eles viram que eu tô sozinho, eles vão ruchar. Aí eu joguei a granada depois que eu me curei, que eu sabia que provavelmente eles iam ruchar, tipo, cão. Aí foi o que aconteceu, deu pra ver onde tava o posicionamento de cada um deles, eu vi que tinha um atrás, já vindo assim pra me atirar, e eu, tipo, dei uma deitada ali, e aí eu joguei a smoke como cover, né, usei a rocha e a smoke, né? Aham. É, eu achei interessante que quando você usou ali como cover, você já foi, e foi na direção porque a fumaça mostrou o cara passando por trás da pedra, se não tivesse a granada de fumaça ali, talvez você não tivesse visto o cara passando por trás da pedra, né? Uhum. Mas eu já imaginei, eu já imaginava porque antes de eu tacar, ele já tava ruchando por aquele lado, eu já fiz aquele rucho imaginando isso já. Entendi. Deixa eu voltar aqui pra galera ver de novo. Olha só, rapaziada. Nesse momento aqui, rapaziada, que vocês tão vendo, ele joga a granada de fumaça aqui, e tem um cara que vai ruchar por trás do cacto aqui, indo na direção da direita, pra pegar ele por trás dessa pedra aqui, porque eles sabiam que ele tava vindo por aqui. Olha só, olha só a jogada dele, ó. Ele joga aqui, ó. Olha lá, jogou. Pum. E aí o cara já tava vindo por ali, que o outro veio pelo outro lado. Eles queriam cercar. E a pedra mostrou exatamente a posição dele lá. Eu acho que a fumaça mostrou atrás da pedra ali a posição do cara. Acho que isso aí te ajudou um pouco, né, cara? Porque quando você tava passando por trás da pedra, se não tivesse a fumaça ali, você não ia ter a posição exata do cara. Você ia ter uma noção de onde o cara vinha, mas não ia ter como ter aquela visão ali, né, cara? Isso não tem como negar. Isso não tem como negar. Tipo, eu tinha noção de que ele ia aparecer ali, mas não tinha exatamente. Impossível saber exatamente, né, mano? Ajudou demais. Eu nem esperava, eu nem sabia que, tipo, aparecia. Eu só soube depois dessa jogada que eu vi, falei, pô, atrás da rocha mostrou? Então, aí a gente entra naquele lance de talvez ser bug ou não ser bug, né? Porque parece, rapaziada, vocês estão assistindo aí, ainda tá um pouquinho bugada a classe do bombardeiro de fumaça, e às vezes ela mostra atrás da pedra, às vezes ela não mostra, às vezes o cara tá na sua frente e não funciona, né, hein, Sevandrão? É, tem uma parte aí no vídeo, acho que meio que eu vou participar, que eu taco, tipo, no pé do cara e não mostra. Aí fica um templo no meio da fumaça e no vídeo, não dá pra enxergar. Ele e um bot, não dá pra enxergar nem os dois. Entendi. Eu vou direto, na verdade, pro final aqui, cara, porque aqui no final tem mais uma forma que você usa a granada de fumaça, e eu queria que o pessoal visse aqui, porque dessa vez você não usou como cover nem nada. A impressão que eu tive, aí você vai poder me dizer se é o real ou não, é que você usou pra enganar o cara como se você fosse pra um lado e você apareceu do outro. Calma aí, deixa eu pegar aqui o tempo aqui. Deixa eu trocar a tela aqui, rapaziada, achar o ponto e a gente já volta. Pera aí. Bom, clã, essa aqui é a jogada, ó. Ele tá aqui lutando com o cara, ele mata o cara aqui, olha só. Best way of Brazilian, relax. The best way of Brazilian, relax, relax. Aí aqui, rapaziada, essa é a granada. Calma aí, calma aí, deixa eu dar um pause aqui, porque aqui a gente tá em 12h39 aqui, Vandrão. Aqui no 12h36, mais ou menos, você usa a granada aqui em cima na pedra que tá bem na frente, cara. E a granada explode aqui pro seu lado esquerdo, mais ou menos. E aí você dá a volta pro lado direito. O que eu achei que você quis fazer aqui era enganar o cara do tanque, né? Pro cara achar que você tava ali por dentro da granada e você vinha pelo outro lado. Foi isso mesmo que você quis fazer ou não foi? É, na verdade, mano, ali em 12h34, quando eu mal matei o cara, eu consegui ver por um segundo o tanque ali em cima, né? Aham. Aí, como eu jogava com o heel muito baixo, eu taquei a granada pra ele não me enxergar e eu consegui me curar mais safe, tá ligado? Ah, entendi. Então deixa eu dar o play aqui pra galera ver, ó. Aparece o tanque ali, deixa eu voltar isso aqui porque foi muito pontinho ali, ó. Calma aí, rapaziada. Ó, trocação, ó. Vai aparecer o tanque ali, ó. Uma pontinha do tanque. Quer ver? Agora, ó. Ali, ali, ó. Apareceu ali. Aí usou aqui, pegou o cover. Ah, sim. Aí entendi. Usou pra segurar. Beleza. Faz mais sentido agora. E aí você dá a volta pela pedra aqui. Ó, teve um cara que usou aéreo. Aí tu joga ali a granada de gás. Vai por dentro da fumaça, né, pra ficar no cover. Vamos dar uma olhada. Espera os caras ali ruxificando. Opa! Ah, o cara aí, ó. Beleza. Aí você toma tiro, você anda um pouco mais rápido que a classe tão fácil. Derrubou um. Ah lá, ó. Pegou velocidade de movimento de novo. E aí deitou o outro aqui, aquele drop shotzinho. Fazendo parecer fácil, né? Agora, deixa eu te perguntar aqui, cara. Na sua opinião, vale mais a pena usar a granada de fumaça... A classe da... A granada da classe, né? Ofensivamente ou defensivamente? Tá ligado? Porque quando eu vi a primeira vez, eu achei assim... Caraca, maluco. Esses caras que jogam solo contra squad, tipo Evandrão, tipo Ian Rick, tipo esses caras que pegam 40 kills, os caras vão jogar em cima do squad e vão deitar e rolar por dentro da fumaça mesmo. Só que vendo você jogar, a maior parte das vezes que você usou aqui foi de forma defensiva, na real, né? Uhum. Então, eu acho que depende muito da situação, depende bastante da situação, mano. Tipo, teve outras plays que eu fiz, só que eu fiz em live. Eu acho que tem uma play que eu vou postar logo, menos que se pá... Mostra eu usando ofensivamente, né? Que depende muito da situação. Às vezes eu consigo dropar no squad, tipo, os caras estão tudo juntinho e eu jogo no pé dos caras, tá ligado? Aí é perfeito, mano. se tiver upado, né? Você vê todo mundo e ninguém te vê, né? É, se tiver upado, mano, perfeito. Se os caras vão ficar lentão, já era, mano. Uhum. Festa. Mas quando, tipo, no caso ali, no começo principalmente, só tinha a vantagem de usar mais defensivamente ali, né? Porque não tava nem upado, né? Não tinha como contar com... Com lentidão. A pastura dela, né? Entendi. Aí eu fiz o começo na estratégia. Então, rapaziada, fica aí pra vocês, ó. Tem que treinar o QI de gameplay, né, rapaziada? Vocês viram que a gente foi falando aqui, o cara que joga em alto nível, ele pensa diferente, né? Eu pensei uma coisa e o cara tava pensando lá na frente. Então, já fica aí o segredo pra vocês, rapaziada. Tem que olhar muito a situação, mas ela serve tanto pra pegar cover quanto pra você ter a vantagem na hora de atacar o cara também. Então, se você começa a estar ralfado, joga a granada de fumaça, já pega um cover, consegue pegar a visão dos caras também. Eu acho que isso é um ponto muito importante da classe, pelo menos pra mim, Evandrão. É o lance de você ter uma visão dos caras que os caras não têm sua, né, cara? Sim, mano. E pode servir, mano, não só pra isso, mas também pra reviver o time. Tipo, você tá num, sei lá, com squad, todo squad tá zoado, mano. Você joga bomba de fumaça no meio de todo mundo e até todo mundo se colocar ali no lugar ali, todo mundo rir lá, tá ligado? Reviver todo mundo. boa, porque não sei quanto tempo dura, mas mesmo ser entalpado, acho que é o suficiente até pra, mesmo não tendo médico no time, levantar, tá ligado? É, pode crer, porque ela fica bastante tempo, né, cara? Mano, são 10 segundos pelo menos, que acho que é bem mais que isso, já tá bom, porque o tempo de reviver é o quê? 7, né? Adrenalina é 8, reviver deve ser 7 ou 8 também. É por aí. Pode crer. Agora, se você fosse classificar aí ela num, num, de, tu acha que ela entra aí num top, top 3 das melhores classes aí ou ainda não tá pra tudo isso? Mano, eu acho que eu teria que usar um pouco mais pra julgar, né, se ela conseguiria entrar, assim, nesse top 3 aí, colocar, ver o lugar que dava pra colocar ela aí, mas, mano, eu acho que tem que esperar também ela, eles fixarem, né, os bugs, eles arrumarem pra ver realmente como que ela funciona, né, cara? É, porque, tipo, às vezes o bug, o negócio da rocha, às vezes é bug, tá ligado? A parada que deu pra ver atrás da parede lá, né? É, cara, e se não der pra ver atrás da parede, ela perde bastante da força, né, cara? Tem sim, com certeza, então, tem que ver como que vai ser, né, mano? Eles tem que arrumar direitinho aí, do jeito que eles pretendiam deixar, e aí sim, a gente consegue jogar bem, né, mano? Mas eu diria que é uma boa classe, tá ligado? Uma boa classe, mano. Entendi. E aí, você acha que é recomendável jogar solo versus squad com ela? tem classe mais fácil, tem classe mais fácil. Tem, tem, tem classe mais fácil, mas eu acho que se você, é porque, mano, é questão de prática também, mas se você praticar, tem que masterizar a parada, se você conseguir pegar ali a manha de usar ela de forma boa, de forma eficaz e também de forma estratégica, é um sucesso, acho que dá pra usar de boa aça, de boa aça. Entendi. Então, rapaziada, é isso, esse aí é o Evandrão, rapaziada, o canal, o canal dele vai estar aqui na descrição, o link pra esse vídeo também vai estar na descrição, e como ele já falou aí, rapaziada, vai sair em breve um vídeo dele usando a classe de forma mais ofensiva, né, a gente viu algumas jogadas aqui, as três jogadas que a gente viu foram muito mais de forma defensiva, como vocês viram, mas não é a única forma de usar, tá, cara? Mas como é uma classe nova ainda, tá todo mundo meio que aprendendo, mas eu acho que não tinha ninguém mais qualificado, aí pelo menos eu não conheço ninguém mais qualificado pra falar da utilização de uma classe solo contra squad aí do que o Evandrão, e fica aí, então, pra vocês a análise do cara, o que o cara acha na classe, beleza? Eu acho que é uma classe que, assim, eu achei que ia ser, eu achei que ia ser mais útil, mas pode ser porque eu também sou meio mongoloide usando essas classes, tá ligado? Mas eu colocaria... Eu também pensei, eu também pensei que seria mais útil, tá ligado? Eu colocaria ela aí num top 5, talvez, porque squad contra squad ela acaba sendo muito útil pra você reviver os caras como você tava falando antes. Isso sim. Mas eu achei que ela ia tá fácil top 3 e eu já não tenho muita certeza disso, tá ligado? É, então, é porque quando a gente vê, tipo, antes de chegar, né, a gente pensa mesmo, a gente coloca muito hype, né? É, pode crer, pode crer. Então é isso, rapaziada, o canal do Evandrão, como eu falei, tá aí embaixo na descrição, o link do vídeo dele também vai tá aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e se inscreve lá no canal do Evandrão também, a gente já fez alguns vídeos junto aí, colab, já jogamos junto em live, então dá essa moral pro cara lá, o canal do cara tá crescendo pra caramba também, é recordista brasileiro aí de duo versus squad, né, cara, 47 kills, o louco. Foi solo, né, mano, 40 kills também, eu e o PH. Ah, pode crer, pode crer, 40 kills, é verdade, o PH também pegou 40 kills aí no solo contra squad, então recordistas brasileiros aí de kill solo contra squad e duo contra squad, rapaziada, então se você quer ver gameplay de qualidade, meu canal não é pra isso, do Evandrão sim. Valeu, Evandrão. Obrigadão aí, cara. Tamo junto, mano, sensação total aí, valeu novamente por me chamar aí, sempre um prazer, velho. É nóis, cara. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo, falou, valeu, fui. Tá ficando apertado, tá ficando apertado, tá ficando apertado.